Garoto de Ipanema Namoradinho do arvoador No calçadão de Copacabana Passa desfilando todo teu amor Não há alma que resista ao teu charme tão cativador Não há alma que resista ao teu charminho tão cativador Esse teu gingado Preenche os espaços em tom de belezura Um sorriso jovial Visto de coragem e dom de ternura Esse jeito viril e meigo Que conquista todos os corações Esse teu jeito viril e meigo Que conquista todos os corações Ele passa com teu jeitinho o travesso Elas param o sinal Só pra olhar É o namoradinho do arvoador Um aço de cinema e galã de novela É o namoradinho do arvoador Um aço de cinema e galã de novela Garoto de Ipanema Namoradinho do arvoador Namoradinho do arvoador No calçadão de Copacabana Passa desfilando todo teu amor Não há alma que resista ao teu charme tão cativador Não há alma que resista ao teu charminho tão cativador Esse teu gingado Esse teu gingado Preenche os espaços em tom de belezura Um sorriso jovial Misto de coragem e dom de ternura Esse jeito viril e meigo Que conquista todos os corações Esse jeitinho viril e meigo Que conquista todos os corações Ele passa com teu jeitinho Travesso Elas param o sinal Só pra olhar É o namoradinho do arvoador Um aço de cinema e galã de novela É o namoradinho do arvoador Um aço de cinema e galã de novela Namoradinho do arvoador Aço de cinema e galã de novela Garoto de Ipanema Namoradinho do arvoador